Manhã, manhã, manhã Que é, menino? Deixa eu dormir na casa de Cleiton hoje? Vai não Vai, manhã, deixa eu dormir lá, por favor Vai não, Vitor, hoje tu não se comporta aqui em casa, vai se comportar na casa dos outros Manhã, eu vou me comportar, vai, é sério, eu vou ficar lá direitinho Vitor, não, eu nunca gostei dessa ideia dos meus filhos nas casas dos outros Por favor, manhã, vai, deixa Não, Vitor, não vai não, acabou o assunto, não vai Manhã Que foi, Vitor? É... a mãe de Cleiton quer... A mãe de quem? A mãe de Cleiton quer falar... Vitor, eu disse a você que você não vai Toma o celular, a mãe de Cleiton quer falar contigo Vitor, eu vou falar com ninguém não, Vitor Ai, a mãe de Cleiton quer falar com a senhora Vitor, eu já disse que você não vai, me deixa o celular Oi, Carla, oi Hum, entendo Não, pode deixar, ele vai sim, ele vai Não, Carla, tá certo, se ele desobedecer aí, pode meter o cacete, viu que eu autorizei Você, desobedecer lá, eu pego você lá debaixo de porrada até aqui, tá entendendo, né? Pô, vou me comportar, eu prometo Pô, vou te fazer Obrigado.